E aí Pega esse bagre pra nós Ó Pegou? Caramã Rapaziada Passeia nele aí A menorzinha e a maiorzinha Coisadinha Passeia nele aí Pessoal pescaria aqui na Chacra Pesca e Natureza Deve ser umas quatro e meia, cinco horas agora Estamos esperando anoitecer Que o objetivo aqui é pescaria noturna hoje, tá? Ó, já armei as varinhas aqui Dois molinetes Aquele tá com massa ainda Que ainda tá Tá de dia, assim que anoitecer Vou colocar minhoca também E esse aqui tá com minhoca Bem do lado da luz aí pra Pra dar pra filmar a ação Pra vocês aí se tiver, é claro Acompanha aí, bora pra pescaria E aí 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 O A, O pra começar pessoal jacundazinho na minhoca quero mesmo é os bagres bagre ou traíra botilápia né não tá batendo não tinha um pessoal pescando aqui nesse ponto falou que não pegou nada nem mexeu a ispa o dia inteiro pessoal ó, acabamos de chegar já saiu um jacundá tá tendo algumas ações aí na água tamo vendo que tá tendo peixe aí acompanha aí esse daqui vai virar isca pra traíra passeia nele aí aí meu amigo, pode deixar aqui? pode falou meu irmão, abraço ah, daqui uns dois dias ó, tá começando a ficar bem escuro logo logo vai começar a criação de bagre aí pegou o jacundá? tá aqui tá lá só deu um lançamento vamos ver como que é pescar na chácara pesca e natureza de noite pessoal opa opa que deve lá tá tomada a tempo tá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu o bagrinho? Que coisa linda, rapaz. Aí, meus amigos. Acho que é umas sete horas agora e já entrou o primeiro bagrinho. Passeia nele aí, pessoal. Que coisa linda, hein, meus amigos. Pequeno ainda, mas já alegrou a pescaria. Colocar a isca no anzol de novo e bora tentar pra mais. Bora pra mais. Passeia nele aí. É, rapaziada. Tá vendo? Os amigos do canal estavam aqui nesse mesmo ponto hoje e não pegou nada. Acho que não faz, faz o quê? Umas duas horas que a gente tá aqui e nem isso. Já pegamos lambari. Tô pra baixo aqui. Já pegamos bastante lambari aí. Peguei jacundá. Peguei esse bagre agora. O negócio é persistência, pessoal. Vocês viram aí que o sistema é simples. Chumbo em cima, corrido e anzol embaixo. Ou, ao contrário, chumbo embaixo e anzol em cima. Umas três minhocas no anzol. E é isso aí. De vez em quando entram os peixinhos. Mesmo no dia ruim assim, às vezes entra um peixinho. Virar a câmera aqui. Pra gravar a ação aí pra vocês. Das varinhas. Bom dia. Quem ri por último, ri melhor. Tem quatro varas, quatro minhas. Quatro. O vagrinho vai virar. É janta. Precisa ficar. Boa sorte lá, mano. Espero que você pegue uma traíra bruta aí. Faz tempo que a gente não vê traíra saindo aqui na pesca natureza. Vamos pra nós poder degustá-lo. Tamo junto, falou. Isso é o mais da hora da pescaria também, né? Encontrar os inscritos do canal na pescaria. Os amigos de pesca. Isso é muito gostoso também. Mesmo quando não tá pegando peixe. A gente tira a mó lazer aqui junto. Todo mundo. Eu quero mandar um abraço especial pra cada um de vocês aí que segue o canal. Que fortalece o canal aí assistindo os vídeos até o final. Tamo junto, rapaziada. Tem gente aí que assiste todos os vídeos. Eu posto o vídeo e a pessoa já vai lá e assiste. Isso aí é muito gratificante pra gente que produz conteúdo. É bom demais. Incentiva, né? Incentiva a estar cada vez postando mais vídeos. Cada vez fazendo mais pescarias. Mostrando lugares diferentes. Esse é o objetivo do canal. Aonde pesca um, pesca dois, pesca três, pesca quatro. E tem espaço pra todo mundo. Sempre vai ter espaço pra todo mundo. Por isso que eu faço questão. De mostrar os pontos que eu pesco. Já vai bater mais um bagrinho aí. Acompanha aí. Eu tô todo cagado. Que susto, velho. Coruja, mano. Coruja, faz isso? Eu tô esperando que seja, né? Chama a gosto, velho. E aí, eu tô todo cagado. E aí, eu tô todo cagado. E aí, eu tô todo cagado. Vai, pega esse bagre pra nós aí. Ó, tá na mão, rapaziada. Tá gravando aí? Oi, é grande, hein? Me ajuda aí, meu amigo. Esse é maior. Que coisa linda. Ó. Demorou, mas saiu o outro, hein? Já vai pro óleo? Aí, coisinha linda. Segundo hoje. E vai sair mais, hein? Porque eu vou jogar isca ali de novo. Vocês acompanham aí. Passeia nele aí. Show. É a persistência, pessoal. Tem que persistir. Já fazia o quê? Uns 40 minutos que não batia nada. Mais ainda, eu acho. E tamo aí, colocando isca nova. Tentando acender uma fogueirinha aí. Vamos fazer um frito. Vocês acompanham aí. Ó. Bagrinho sem a pele. Deixa eu pôr ele na luz aqui. Ó, pessoal. Como fica. Dá pra ver até a espinha dele lá dentro, ó. É top demais ou não é? Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Pô. Nossa, capô, velho. Era muito grande. Capô não, vô. Capô. Capô, velho. Era grande, mano. É? Sentiu o peso do bagulho, velho. Era grande. Esse era grande. Também manhoso. Nossa, era grande, velho. Esse era grande. Tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo o bagulho. Tá aparecendo. Que tadinho bonito, viu? Pegou. É grande, ó. Pegou? Pegou. É base. É. Ó, tá brigando. É isso que tá batendo, pô. Logo duas! Logo duas, moleque! Não acredito nisso, velho. Olha isso. Logo duas. Que coisa linda! Segura aqui, mano. Vou pegar um negócio ali, pô, ali. Rapaz! Logo duas tu vira de uma vez, velho. Já viu isso, já? Pessoal! Aconteceu uma coisa inédita aqui, ó. Duas tu vira de uma vez só no mesmo molinete. Uma menorzinha e uma maiorzinha. Que coisa linda, hein? Ah, moleque! Eita! Calma! Pesca em natureza! Tem peixe ou não tem peixe? Coisa linda, hein? Passeia nela aí! Aí, meus amigos que estavam pescando aqui hoje. Falei que vocês iam sair e a gente ia começar a pegar peixe. Mas não é isso não. É a persistência. A persistência é tudo. Ó, já coloquei isca aqui de novo. Vou mandar para a água. Acompanha aí. O fritinho já está pronto. Estamos fazendo um miojo também para acompanhar. Pessoal, dá uma olhada nesse fritinho arrumado que saiu aqui. Peixinho fresquinho, pescado na hora, rapaziada. Ó, o bagrinho. Caramba, ficou bom mesmo, hein? Bagrinho, lambari, jacundá. É isso aí, passeia nele aí. Coisa linda. Mais fresco que esse aqui não tem, não. E ainda está saindo um miojinho aqui, hein? Você já jogou o tempero? Já. Poxa, tempero é depois, pô. Ó, o lambarizinho. Ó, que luxo. Miojo na pescaria, hein? Sensacional. Só isso que eu tenho a dizer. Miojo com peixe frito. Pescado na hora. Quem já viu isso aí, comenta aí. Deixa eu ver esse lambari aqui. Chora, bebê. Rapaz. Saí dele vai vir aqui. Oi? Ó, sai dele aqui. Ah, não. Não. O que? O que? Tchau. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Obrigado.